E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, prontas para a dica de hoje, gente? Olha, a dica de hoje vai além do laço, tá? Eu trouxe esse modelinho de laço porque ele é um sucesso aqui, sempre foi, independente de ser junino ou não. E eu fiz ele aqui com várias ideias e eu vou estar mostrando para vocês. Fiz ele pegando opções de acabamento. Essa fita aqui, inclusive, ela é antiga, de uma coleção antiga, para ser sincera, não tinha muitas inspirações com ela, não. Mas eu estou num lema, gente, que a gente precisa colocar aquela fita, até aquela que a gente não tem inspiração para fora. Pós pandemia, precisa levantar dinheiro. E esse laço aqui, é essa ideia que eu quero passar para você. Esse modelinho de laço aqui, ele casa muito bem. Então, você pega igual eu peguei, ó, essa fita aqui, ela é maravilhosa, super aceita. Coloquei a fita por baixo e eu confesso que eu fiquei apaixonada nele, tá? Ele é tanto junino como pós-junino. Então, se você tem uma fita aí que você não usa, que você não sabe o que fazer, faz esse modelo de laço, bota para a rua para vender. Olha, ó, fiz parzinho na xuxinha, olha que lindo, e é a dica que eu vou estar dando hoje para vocês. Fiz ele na tiarinha de bebê, porque dá para a mamãe depois usar, tá? Dá para ela aproveitar. E fiz ele também nessa dica aqui, que é a gravatinha para meninos. Caso a mamãe tenha, a cliente tenha um menino e uma menina, ou só tenha menino também, mas vai dançar a quadrilha com uma menina. Então, é muito interessante. Essa dica aqui da gravata já está aqui no canal, ela é super fácil de fazer, e eu vou deixar o link, tá? Na descrição, para você ir lá e conferir, se você ainda não foi. Bom, mostrei essas opções para vocês. Agora, fiz essa daqui, ó, é o mesmo modelinho de laço, tá? Essa fita aqui já é mais atual, ela é da Melaço. E essa vermelha aqui é a da Sinimbu, que lançou, escolar agora há pouco tempo, e deixei fixo, tá vendo? Pendurado. Olha que coisa mais linda. E esse girassol aqui, ó, que eu acho que deu um encanto com essa joaninha, ficou bem caipira e bem lindo, né? Aí, fui para o candy, gente. Isso aqui é o mesmo laço, nas mesmas medidas, tá? Só que esse candy aqui, ele tem um detalhe, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Ó, ele é removível. Passou o junino, a mamãe pode usar só o lacinho. Tá no junino ou fora do junino? Ela pode usar assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu adaptar, mostrar para vocês bem. Tirar assim da frente para vocês verem bem ali, ó. E vocês façam um videozinho, mostra, tá? Esse detalhe aqui, porque ele faz toda a diferença. A cliente, muitas das vezes, ela não tem essa noção, que ela vai ter essa opção. Isso aqui é super novidade, elas ficam encantadas. Eu digo por experiência própria. E olha que lindo. Ela vai pegar, ela vai colocar isso aqui no cabelo. Ó, prendeu no cabelo. Aí, ela terminou de prender no cabelo, ela vem aqui e encaixa o lacinho ali, ó. E o lacinho vai lá, ó. Fica firme. Muito interessante essa ideia aqui. Agora, vamos lá, gente. Já mostrei as ideias para vocês. Inspirações. E agora, nós vamos para o passo a passo. E agora, o assunto vai ficar sério. Vamos lá? Que é rapidinho para fazer. Ó, para fazer esse lacinho aqui, o que eu vou estar trabalhando? Com esse material aqui, ó. Fita número 2. Espera aí. Prontinho. Vamos às medidas? Ó, para fazer parzinho, tá? Parzinho. Porque você pode fazer unitário, como eu fiz também. Colocar na tiarinha de bebê, até no arquinho também. Ó, você vai usar a parte de cima da fita, número 9, será 19 centímetros e meio para cada laço. Se for um, um. Se for dois parzinho, dois pedacinhos. E para baixo, para essa parte ali de baixo, a fita, número 9. E o laço, ó, 41 centímetros. Fita número 2 para acabamento, xuxinha e um aplique, que eu usei ali. Você vai pegar aqui, ó, gabarito de 9 centímetros. E você vai fazer isso aqui. Tem gente que ainda tem dificuldade, tá? Muitas meninas estão começando agora também. Coloque ele nessa posição assim, ó. De baixo para cima. Aí, você joga para trás. Aqui, você vai colocar um bico de pato. Para te dar apoio. Deixa eu voltar novamente, ó. Você vai colocar nessa posição aqui, de baixo para cima. E vai botar um bico de pato aqui. Aqui atrás, você pode ver que ela veio reta, né? Tá vendo? Eu puxo para cá, para baixo, fazendo um x, ó lá. Jogo aqui para trás. E jogo aqui para frente, ó lá. Ficando dessa forma aqui, ó. Eu nem vou descer com essa parte, porque como vai entrar o lacinho aqui por cima, ela vai ficar escondida, tá? E vai ficar dessa forma aqui. Essa parte de cima, essa aqui é a parte de baixo. Agora, eu vou pegar a fita jeans, que é essa daqui. E vou dar uma selada aqui no meio, para marcar. Puxo aqui, ó. E jogo para cá. Tá vendo? Ali. De jeito aqui mesmo, ó. Viro. Vou colocar no alfinete. Aqui. Prontinho. Ó. Vou direcionar, aqui, vou colocar ele bem retinho, tá? Vou posicionar aqui, bem na direção. O encontro na direção desse espaço aqui, que é onde nós vamos fazer o alinhavo. A agulha e linha, ela vai entrar. Um, dois. Os primeiros dois pontos, eu vou dar aqui, tá? Dois. Agora, ó. Aqui, eu dou dois. Aqui, eu vou dar quatro. Então, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu vou tirar, agora, os bicos de pato, o alfinete. Eu vou retirar ele da base. Eu vou fazer um novo vídeo, depois, e vou trazer ele fora do gabarito. Porque tem muita gente que não, não consegue, não gosta de trabalhar com gabarito, tá? Então, ó. Aqui, agora, eu vou puxar. Olha lá. E vou voltar. Tá? Prontinho. E ele já fica totalmente armado nesses pontos. Olha ali que lindo que fica o meio, tá? Então, eu vou pegar, vou cortar, ó. A linha. Eu não fiz, como eu gosto de fazer, prender, já, a xuxinha. Porque, aqui atrás, os pontos não casam pra isso. Então, eu vou colar. Geralmente, eu gosto de já fazer o alinhavo com a xuxinha presa. Mas, nesse caso aqui, hoje, os pontos não bateram pra isso. Então, ó. Cola quente. Fita. Número dois. A primeira volta. Agora, eu vou dar as segundas. Se você quiser também, você pode fazer esse acabamento aqui. No biquinho de pato, tá? Ele fica ótimo. Agora, ó. Selar aqui, ó. Cola quente. Fechei. Olha. Fica lindo o acabamento. Aí, eu vou colocar a etiquetinha. Essa daqui, que eu adoro, tá, gente? Achou ela perfeita. Vocês até tinham me pedido a medida dela. Deixa eu passar aqui. Ó, ela tem 15 milímetros. 15 por 10. 10 milímetros por 15. Tá? Olha lá. E vamos finalizar agora. Ó. Que lindo. Gente, que ele fica, né? Então, ó. Pode ver que essa fita aqui, ela tem em posições. O laranja tá pra cima. O verde pra baixo. Então, eu colei esse girassol de um lado. Agora, eu vou colar do outro, tá? Vou usar a cola T6000. Vocês não vão conseguir ver, porque já tá apagada, tá? Então, ó. Vou colocar a cola. Um pouquinho aqui, ó. No meio. E vou segurar com a cola quente. Esse solzinho aqui, ele é de biscuit, tá? Vou fazer isso aqui. Prontinho. Não costumo colocar a Tec Bond, porque ela resseca e com o tempo ela vai queimar a fita. Então, tá aqui mais uma dica pra vocês. Principalmente, gente, de vocês aproveitarem modelinhos de laços assim. E fazer, tá? Bastante kitzinho, bastante lacinhos. Pra tirar as fitas que estão em casa. Eu vejo muitas meninas falando. E eu preciso de ideias. E eu vou vir com algumas ideias pra gente estar trabalhando com estampado junto com liso. Pra poder tá aí. Então, ó. Que vocês produzam bastante. Que vocês acreditem cada dia mais no teu sonho. E principalmente, que você acredite no teu potencial, tá? Que você acredite em você. Que você seja o seu incentivo. A primeira e a mais importante pessoa precisa te incentivar. Acreditar em você mesma. É você, tá? Mais ninguém vai fazer isso se você não fizer. Se valorize. Acredite. E realize. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.